É até errado aqui. Caiu lá no prédio do outro lado. Pra mim e pro meu irmão TMJ. Pra nada. Ih porra, tem cara aqui porra. Tem cara aqui comigo. Tem aqui no meu também. Vou ir pro seu, vou ir pro seu. Ó, foi muito. Ah, na escada, na escada. Vou tá na esquerda, lá na frente. Aí a gente vai vir. Boa, nice. Tá embaixo. Tem aqui em cima também. Tá embaixo aí, vai subir aí na escada. Peguei aqui, peguei aqui. O cara veio que nem cachorro louco quando viu que a gente caiu né velho. Vamos puxar no prédio aqui, matar esses caras. Bora. Mas tão puxando na garagem da direita. O cara aqui em cima. Calma, calma, espera, tenta começar. Calma, 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 fica duro, fica duro, fica duro. Ó o pau quebrando. Eita boa! Os caras vão querer ruxar lá, tá ligado? Aí eles vão entrar, ó. Passaram pra ele do meio, mano. Vamos vir, vamos vir, calma, calma, relaxa, relaxa. Deixa pro autorado, amizade. Nossa, que jogada, né? Quando cair a gente vai. A gente vai morrer os dois. Bora, pera. Não, não, não. Olha! Nem fudendo, mano. Mano, os caras devem estar perguntando onde é que saiam esses caras, né? Tem um 24 daqui, ó. Vamos pegar. Mano, os caras devem estar perguntando, mano. Onde é que saiam... Os caras não sabem nem de onde a gente saiu, Drinzada. Os caras mataram e falaram, ah, matamos, tá ligado? O ideia é muito sujeira, né, Drinzada. Mano, esse aqui é o nível Extremo de rataria, cara Aparece os manitos jogando É, então Exatamente, necessário Ó, tem Shakepad aqui Já pensou se fosse o técnico jogando ali contra É certeza que ele vinha aqui em Campinas Quando eu tô conversando contigo Tô conversando, quando eu vou conversar Com a live eu muto, tá ligado? É, então, ai, treinizada Porque, mano, vamos dar exemplo, a gente tá no meio de uma trocação Ali, aí você precisa passar Alguma info pra mim, rápida, você apertar o outro botão Atrapalha, mano Tá bom, deu uma que eu tô no cara lá, pronto É isso que eu falei, ó Tomando o corte, Adrien Você? É, bem lá de trás Remanei ele Tutei esse cara aqui ainda, mas Tem uma da direita Não caiu Faz a boa aí, Adrienizada Tá solo Pode crer Ele tá aqui debaixo Tem um cara aqui, debaixo de mim ainda Vou pôr o baixo aqui, vai Derrubei uma aqui O outro tá na casinha, solo No 80 Tá nessa casa vermelha Ele nem esqueceu da casa vermelha Ai, acabou o caralho Nossa Tá comigo, Adrienizada Tá tão rápido mesmo Cadê o carro? Mano, o nosso carro Tá lá atrás no poço, né E tem cara no poço, parece Vamos lá buscar o nosso carro no poço Matar os caras do poço? Bora, bora, bora Tá aqui no poço Tomou uma Boa Tá na esquerdinha, ela aparece Tá, do lado, na esquerda o poço Já era É isso, Adrienizada Focus Ah, vai brincando Focus Mira lá pra mim, BRC, enquanto eu tô dirigindo Pode ir lá Não vem ninguém lá não, Adrienizada Mira as casinhas também Lá de cima Vi alguém nas casinhas? Não Pra gente dominar, a gente para no pé da casinha ali, ó Opa Uepa Cara aqui? Tem, tem cara Aqui dentro Dá cara aqui, Drien Derrubei um aqui Ricardo, lepra, meu amigo Meu amigo, ele pinou demais Vou mandar você pra ele na Steam, velho Mandei pra ele pinar mais, tá pouco Ele fechou até o jogo Eu caí em cima de ti, é um Opa Opa Bota atrás Pode querer parar aqui Lá em cima Ó, fei muito, ó De life, velho Ó, chegou o cara lá em cima Pode puxar, pode puxar Bora Bora, bora a pé, bora a pé A gente volta aqui e pega Tem uma moto aqui depois pra nós Eles não vão estar esperando nunca, mas a gente vai a pé Peguei um, peguei o outro, peguei o outro, já era Nossa, foda que eu dei dois capa Era capa 3 aquele cara, eu acho Aham, acertei dois capa Ah, quebrou Boa, cara Nossa Boa, tem ele, smoke, smoke, smoke Dois smoke aqui, dois smoke aqui Ah, bastante mole, bastante mole Tem pena não Muito aberto aqui, muito aberto Fazer uma pacadalada, né Caralho, eu dei um drop shot nesse cara, velho Ó, Netão, a parada é o seguinte, gente Tem uma moto aqui, cara Nossa, a gente caiu um drop Lá no Dez, na casa Eu acho que ninguém pegou, hein, mano Dá pra entrar o creche lá Tá bem no centro A gente quer ir direto pra lá? Bora Bora, bora Aqui, ó Nessa casa aqui dos dois A WM Se vier a WM5 Cinco apoiador pro chat Porque a gente tá louco A gente tá muito louco Ó, onde é que fechou? Fechou Um pouquinho pro morro, ali Ó a W Puta que pariu Perdi cinco apoiador, drinzada Fui brincar com o chat Assim, ó, se vier a WM Vou dropar cinco apoiador pro chat Falei só pelo meme, tá ligado? A gente vai pegar muita killzinha aqui agora, hein, mano Só que a moto a gente tem que deixar ela safe A gente vai precisar usar Tem um... Tem esse lugar aqui pra gente jogar No laranja Que é bom, velho Fica lá na dupla Se eu não me engano É o laranja Não sei se é aberto pra cá Ou tava na esquerda Pega essa moto Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem comigo Bora Foi na casa? Na casa da direita O outro tava na esquerda, tá ligado? Aham Aqui em cima Da esquerda, da esquerda Vai, vai, vai Vai, vai Ah foi, já era Pegamos um gabon Cadre, de novo O cara falou de novo Vou pegar a casa do lado Vou pegar o pão Foi em tu? Foi Direita, esquerda, direita, esquerda No galpão, no meio Dentro dele Cuida aí Eu vou jogar pra lá Essa casa de trás Caralho Dois ganadas Não passou, velho Você tá olhando Você olhou pra Poxink? Tem cara vindo na aberta? Não, não Não, não Tem cara na aberta Lá no 110, né? Teto com tudo Tô de AK Ó, lá no 110 Na aberta Eu roubei um Já foi Pegou o outro Linda, é isso No galpão Vou picar ele Tem cara aqui atrás também, ó Pro... Pra nem dar 100 190 O galpão vai ter que sair, demisada Vem aqui, ó No dois Dois caras no galpão Tá Eles tão aonde ali? Na esquerdinha ou na direita? Tava na esquerda Vai bater Nossa Derrubei um Bora, bora Nossa, que flick, velho Vamos, vamos Passou pra direita lá Passou? Passou Tá nesse trem da direitinha aí Nas caixinhas, saca? Ai, não tava no single Ai, Drin Eu tava no single, cara Vem pra lá de cá Porque ali os caras têm visão Drin, vai Senta aqui, senta aqui Vou morrer, Drin Drin, Drin Meu Deus Tá queda quanto, mano? Sei lá, velho Queda dois Caralho Desceu muito rápido É queda dois Agora tá bugado A atualização do pub Tá lá mesmo Tá, vejo Tem um aqui pertinho Na pedra No 200 Essa é a pedra marcada Passou pra casa Peguei Acabou Boa Bota um lá atrás Ele tava tomando Pro lá de trás Por isso que ele fez isso Vou pegar essas pedras aqui Por enquanto Cadê esse outro? Tá aí pra trás Essa é a negativa Passar de spray de 8x em MK Bora Já foi Já pegou ele? Tá bom Trinzada é isso Dois seguida Trinzada Trinzada fez a boa, hein, mano Trinzada resolveu Estudizinho, velho Eu falo Quando você joga ali Que resolve a resolvança Tá ligado? Mano, isso é o 1, velho Tchaixo 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 Tchao 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri